Eu não digo há tanto tempo, se você não vê que sou só seu Só você nem me interessa, seja um diverso que mudou Me entreguei a minha vida, me descendeu Não vamos deixar o mal nos vencer, meu amor Eu só tenho olhos pra você, não quero mais ninguém Não há o que temer, tudo que pôr com ele achei, só em você A gente tá vivendo um grande amor, fruto de uma paixão sem fim Não deixe que uma coisa tão banal, estrague tudo assim A gente tá vivendo um grande amor, fruto de uma paixão sem fim A sua insegurança me faz mal, amor, confia em mim Essa estrada só nos leva ao caminho, seu amor Estou contigo há tanto tempo, que você não vê que sou só seu Só você nem me interessa, fez um universo que mudou Te entreguei a minha vida, sem perceber Não vamos deixar o mal nos vencer, meu amor Eu só tenho olhos pra você, não quero mais ninguém A gente tá vivendo um grande amor, fruto de uma paixão sem fim Não deixe que uma coisa tão banal, estrague tudo assim A gente tá vivendo um grande amor, fruto de uma paixão sem fim A sua insegurança me faz mal, amor, confia em mim A gente tá vivendo um grande amor, fruto de uma paixão sem fim A sua insegurança sem fim, a sua insegurança me faz mal, amor, confia em mim A gente tá vivendo um grande amor, fruto de uma paixão sem fim A gente tá vivendo um grande amor, fruto de uma paixão sem fim Tchau, Dela Maria. Tchau, Pilar. Pilar de Três Lagoas. Pilar de Alagoas. Três Lagoas. Tchau.